Papai, que ousadia é essa sua? Eu vim pegar um pouco dessa rola, moço. Você pediu ao nosso pai? Não. Por que você está pegando essa atualização? Porque eu passei, eu estava vindo aqui, aí eu passei para pegar. Nossa obrigação é trabalhar na fazenda. É trabalhar. Nosso pai não paga seu salário direitinho, não paga? Paga. Então, por que você está pegando coisa sem pedir? Cara, relaxado. Fazer um suco, moço. Suco? Suco. Tá vendo, Eric? Aqui não. Não. Isso é a ousadia que o pai dá. Fala direto. Pai, pai dá ousadia, empregados. Aqui dá isso aí. Rapaz, pegar sem autorização. Coloca aqui essa rola. Vamos. Você quer comer alguma coisa? Eu comer, mas passou a vontade que você tirou. Não se preocupe não. É isso aí, Maneiro. Pronto. Olha. Você quer continuar trabalhando aqui? Sim. Pois bem. Não sei se você está com muita fome. Mas nós gostaríamos que você comesse um pouco nessa areia. Tá bom? Por que, moço? Para continuar trabalhando aqui. Isso aqui é uma lição. Para você nunca mais pegar a cerola. Só porque eu estava pegando um pouco da cerola. Ou você come, ou você vai ser expulso. Ok. Eu falo com o nosso pai. Adoro a chance para você, cara. E olha que eu sou bonzinho, maninho. Eu sei, meu irmão. Vai comer ou não? É, eu não tenho outra opção. Quer saber, maninho? Hoje é sexta-feira. Pronto. Me dê aqui esse barro. Não vou não fazer você comer isso aqui não, né? É muita crueldade, né? Mas você vai passar creme terra. Já ouviu falar? Creme terra. Simboismo é cada coisa. É um creme que você vai passar... Na cabeça. Vai hidratar a sua pele, o seu cabelo. Passa aí, vai. Vai ficar mais bonito. Vai. Vou passar isso na minha cabeça. É muita humilhação. Ou passa, vai ser expulso do trabalho. Já te falei isso. Eu não... Você, além de tomar minha cerola... Como é o seu nome? Meu nome é Romeu. Você fala demais, cara. Faz isso. Passa na cabeça. Vai, vai. Com certeza, moço. Sim. Vai fazer o quê? Ó o pai. O que é que vocês estão fazendo com o rapaz? Pai, esse rapaz estava roubando a cerola. Só porque ele estava pegando a cerola. Você tem a obrigação de estar fazendo isso. Foi isso que eu lhe ensinei? Pai, mas foi tudo ideia dele aí. Ideia dele? Foi. Da gente, Eric. Da gente. Pai, vai fazer o quê? Pai, vai. No chão? Mas, pai, foi o quê? Não estou entendendo nada. Você gostaria que eu fizesse isso na sua cabeça? Isso é humilhante que vocês estão fazendo. Isso não se faz com o pai de família, não. Ele só queria uma cerola. Eu não queria mais do que isso, não, para vocês. Isso me envergonha, vocês dois. Essas são as educações que vocês dois estão fazendo comigo. Eu fiz tanto por vocês. Olha a educação que vocês estão fazendo com uma criança. Isso é uma criança para vocês, né? Vocês estão usando ele. O quê? O quê que vocês pensam que estão fazendo? É isso? É. Mas nós só estamos brincando, pai. Isso é brincadeira, rapaz. Vocês estão fazendo. Eu senti vergonhado que você está fazendo com um rapaz. Isso não se faz. Olha para o rapaz aí, olha como é que está. Vitado. Só o cara mutiu, pai. Porque você sempre dá valor aos trabalhadores. Sempre. Olha o que faz isso aí, hein? Porque ele é ser humano. Porque ele é ser humano. Vocês têm que respeitar. Ele é ser humano. O pai de trabalhador vai dar nada do senhor, não, pai. O senhor não precisa dele, não. Ele não precisa dar nada. Ele já faz demais aqui na fazenda. E vocês não vergonham o que vocês estão fazendo com o pai de família. Mas ele ganha, né? Ele ganha para isso. Mas não ganha para botar terra na cabeça. Vocês me envergonham. Estou errado, irmão. Pensa a desculpa. Pai, desculpa. Pensa a desculpa. Pensa a desculpa. Mas... É o mínimo que você pode fazer. Pensa a desculpa. Desculpa. Perdão, meu irmão. Desculpa. Erramos. A gente erramos. Desculpa, irmão. Se não se faz com o ser humano, você vai conosco. Pagamos com amor. É o que eu tenho para vocês. A gente te humilhou. Você vai pagar com amor. Pago com amor. Pago com amor. Pago com amor. Pago com amor. O benefício que seu pai deu à educação está de parabéns. Você não sabe o quanto eu sofri, mas ele me defendeu. Meus parabéns. Continue sempre o exemplo do seu pai. Porque você não sabe o quanto eu sofri. Eu não tinha nada para tomar um suco. E nem um pouco eu tinha para me alimentar. Era o que eu tinha na mesa para me alimentar. Era essa serosa. Ah, quer dizer que você veio comer aqui porque você não tinha nada? Porque não tinha. Eu estava com fome, né? É, irmão. Erramos. Pai, isso estava certo, pai. O seu está certo, na verdade. Eu estou triste com isso. Não se perdoe, pai. Nós erramos. Eu vou te perdoar, meu filho. Porque os erros, a gente aprende. Está certo? Você está me perdoando, pai. E vocês me devem isso. Eu fico triste com isso. Perdoa, meu pai. Perdoa, meus caras. Está perdoado. Eu espero que vocês sejam homens. Não faça isso. Jamais. Porque quando eu não estiver aqui, eu não quero que isso aconteça de novo. Está certo? Está certo, pai. Pô, Chiva, pode ir embora. Vamos, irmãozinho. Oi, sacerola. Desculpa. Passa bem, né? Ô, irmão. O dia que o senhor está juntando para a gente fazer o meu aniversário a você? Vamos levar ele para lá. Não, mas o seu aniversário desde o ano passado nós estávamos juntando, irmão. Não, não. Deixe quieto. Vamos ajudar ele. Mas lá tem mais de cinco mil reais. Vamos ajudar ele. O senhor quer... Vamos ter que autorizar o nosso pai, né? Pai. Nós podemos levar ele para a pizzaria hoje? É o que eu mais quero ver vocês assim. Ajudar o próximo. Isso para mim... Humildo, hein? Humildo. É alegria de tudo o que vocês estão fazendo comigo. Vamos fazer o seguinte, meu. Olha, você tem cinco mil reais com a gente, tá bom? A gente passa para você daqui a pouco, né? Isso... Mas o meu interesse, irmão, você pegar essa aerola não é o dinheiro, é a humildade. Para mim, vale muito. O interesse aqui... Olha aí. Chirinho, você não quer o dinheiro. Você quer que a gente seja humilde com você? É, eu prefiro a humildade. Não quero esse dinheiro. Que lição, irmão. Que lição hoje, hein? Para você ver... Como você fez isso com um pai de família, que não deve fazer isso com ninguém. Não só porque ele trabalha na fazenda da gente, que a gente acha que ele deve fazer o que quer com os empregados da gente. Que a partir de hoje eu siga de exemplo para você. Eu tenho uma palavra para fazer para o seu pai em homenagem ao que ele fez e benefício a mim. Doe esse valor para as pessoas carentes que estão precisando de um pão, um alimento na sua mesa que não tem. Ainda que eu não tenha, mas eu quero que faça esse benefício diante da sociedade. Vai poder fazer isso o dia que nós estamos juntando com o Praça e Chabás e dar para as pessoas carentes? Com certeza. Você vai ajudar essas crianças que têm dificuldade em não ter um pão na mesa. E para mim vai ser um orgulho de escutar isso da boca de vocês. Então, fechado. O dia que a gente vai fazer o seu aniversário, a gente vai comprar a Chabás para as famílias carentes. Me perdoa, a gente aprendeu muito com você. Mas hoje vamos sair com a gente, vamos para a pizzaria, vamos comer, né pai? Eu sou também. Com certeza. Chama a mãe. E a gente vai. Vamos? Você está convidado. É bom. Mas lembrando que fica aqui. O dinheiro que vocês passam a doar para a Romeu do Moto é doar para as pessoas carentes. Obrigado. Estamos combinados? Combinado. Irmão, que lição a gente aprendeu hoje aqui. Fique com Deus, mano. Então? Amém. Vamos lá. Vai, depois das conversas, tá certo. Vamos organizar. Seu chapéu, irmãozinho.